Estamos de volta e no quadro Santa Catarina Industrial sempre à frente de hoje você vai conhecer a Audaces, uma empresa que fornece software para modernizar os processos da indústria têxtil e também dos setores metal mecânico, vidros e móveis. A reportagem é do Oswaldo Sagaz. Ver um desenho de uma roupa assim no computador dá para imaginar toda a tecnologia que está por trás disso. Esta empresa de Florianópolis desenvolve softwares que é a tecnologia usada no processo produtivo de confecções de todo o mundo. São sistemas que agilizam a criação e o desenvolvimento na produção de roupas. A Audaces foi criada por dois amigos universitários. Um deles é o Cláudio. Trabalhou em laboratórios de pesquisa na universidade e nós vimos lá muito conhecimento ser gerado lá dentro. E ao mesmo tempo a gente via as indústrias com muita dificuldade e com grandes problemas para serem resolvidos. O que a gente pensou, vamos criar uma empresa que possa levar tecnologia para as indústrias para resolver problemas nas indústrias. A empresa começou com cinco funcionários e hoje conta com 150 colaboradores. Já são 25 anos de muito trabalho e planejamento. Nós temos soluções que vão desde soluções para o estilista desenvolver a coleção. Ele tem a sua criatividade, algo que ele imagina e ele consegue materializar isso através dos nossos sistemas, passando pelos plotters para fazer a impressão dos moldes ou a impressão dos riscos. E o estudo do aproveitamento do tecido para ter o melhor aproveitamento do tecido até a máquina que faz o corte automático do tecido. A Rayama trabalha no setor de vendas com um grupo de oito pessoas. A função deles é expandir o mercado e atrair novos clientes. A gente busca atingir as nossas metas e o aumento de mercado através de ligações ativas. Em feira a gente tem um bom relacionamento, a gente entra em contato através disso. Os clientes vêm até nós, a gente tem muita solicitação também pelo nosso site, através também de gerenciamento ali de mercado. Pensando em expandir as vendas, a empresa catarinense decidiu ir além. Em 1996, fez suas primeiras exportações para a Argentina e para a Espanha. Os negócios deram tão certo que hoje eles estão presentes em mais de 70 países. Esse pessoal aqui, por exemplo, é responsável pelo contato com o mercado internacional. O Luiz é o gerente de vendas internacional. É daqui de Florianópolis que ele mantém contato todos os dias com os profissionais do exterior. Hoje a tecnologia é uma ferramenta imprescindível para a gente conseguir fazer esse controle, esse apoio aos nossos distribuidores e representantes que estão espalhados aí nos países em que a gente tem cliente, que a gente atua no mercado. A empresa também atende outras indústrias, como as de estofados, calçados, móveis, transportes e blindagem. Tem muita coisa ainda para fazer. Hoje a gente tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Produtos, a gente sabe o que vai lançar daqui a dois, três anos. Estamos envolvendo tecnologias que talvez virem produto daqui a cinco anos.